Vem a querer se consolar Quem mandou se levantar Quem levantou pra sair perde o lugar E agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, quara, quacó, quem riu? Quá, quara, quacó, fui eu Quá, quara, quacó, quem riu? Quá, quara, quacó, fui eu Me dançou, mas eu Você já entrou na de volta Agora fica na tua que é melhor ficar Porque vai ser o fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que se molhar E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais, cadê? Pois é quem te viu e quem te vê Quá, quará, quacó, quem riu? Quá, quara, quacó, fui eu Quá, quara, quacó, quem riu? Quá, quará, quacó, quem riu? Todo mundo se admira Da mancada que a Teresinha Que deu no pira E ficou sem nada ter de seu Ela não quis levar fé Na virada da maré Mas que malandro sou eu Pra ficar dando colher de chá Se eu nem tive colher O detalhe rolar Você é melhor lá de voltar Agora fica na tua Que é melhor ficar Porque vai ser fogo Me aturar Quem cai na chuva Só tem que se molhar E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais, cadê? Pois é quem te viu e quem te vê Agora com a cor de maré O vento que venta aqui É o mesmo que venta lá E volta pro mandingueiro A mandinga de quem mandinga? O vento que venta aqui É o mesmo que venta lá E volta pro mandingueiro A mandinga de quem mandinga? O A, 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 E riu Qua, quara, quacua Fui